Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o professor Irenilson Oliveira e no vídeo de hoje nós vamos trazer mais um exemplo aqui, trabalhando a parte de acessibilidade no desenvolvimento Android, uma parte muito importante aqui, deixar o seu app acessível não só de leitura para o TalkBack, mas também outros temas relacionados como o contraste de cores também, isso é importante, então trazendo aqui mais um exemplo, nós já conseguimos aqui trabalhar a parte de título ali, que é o motorista, então a gente colocou ali qual é o identificador correto ali do TalkBack, motorista heading, que é justamente informando que é um título da nossa página, sobrescrevemos aqui ó, o item do RecycloView, então a gente desabilitou a acessibilidade do nosso Recyclo e nós fizemos a nossa própria implementação somente com o nome do motorista e continuando com a opção de clique, que é o botão, que é o nome da nossa classe ali que a gente colocou no código, beleza? Eu vou dar o duplo clique agora que ele pediu, beleza? Agora, só que a nossa View aqui na tela de detalhes, ao contrário do nosso Recyclo, né, que ele tava lendo, ele tava colocando o foco na nossa ViewGroup e lendo todos os componentes, ao contrário na nossa tela de detalhes, ele tá lendo, também tá lendo todos os componentes, mas de forma individual, ó, o foco vai individual, beleza, não tem nada, nada muito aqui fora aqui do padrão, mas a gente consegue fazer o quê? Eu consigo também colocar, agrupar essa, essas nossas informações, então eu consigo colocar o foco na nossa célula, na nossa ViewGroup e aí também customizar a leitura, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, vou, nós vamos aqui abrir a nossa Activity, nós não temos aqui ó, nenhuma informação setada de View, de Content Description, então eu pego aqui ó, o nosso include, nós já temos aqui a opção de ID, beleza? Então eu já sei que ele tá mapeado aqui e nós vamos trabalhar em cima dele. Então se eu acessar ele, eu tenho aqui o Content Description aqui da nossa View e eu consigo trabalhar qual é a forma que eu quero, exemplo, então a gente vai agrupar ali o foco na nossa View e eu consigo, por exemplo, colocar aqui ó, d.name. Então eu vou colocar o nome do motorista, consigo colocar também d.team, qual é a equipe dele e e agora eu vou fazer o seguinte, eu consigo fazer o que? Colocar aqui ó, d.point. Quantos pontos ele tem? Então aqui ó, ele vai falar 110 por exemplo, 101, beleza? Então é isso que a gente faz aqui, a gente, além de codificar, a gente precisa fazer essas configurações para que também no TalkBack seja fluido essa navegação. Então beleza, vou fazer o seguinte, vou finalizar e vou iniciar novamente. Vamos ver aqui. Ele tá executando, beleza. Motorista heading. Kimi Raikkonen, botão, dois cliques para ativar. Eu vou aqui no News Hamilton. Agora ó, agora sim. Ó, o que que aconteceu? A gente já trouxe o foco ali para a nossa View Group e também a gente customizou o Content Description, colocando somente o que? O nome do motorista, o time que ele corre e a pontuação. Beleza? Então mais um exemplo aqui de como a gente pode estar trabalhando sempre o nosso Content Description. Beleza? Então acessibilidade é muito, muito importante no nosso aplicativo, a gente precisa deixar essa. A gente precisa deixar muito fluido aqui, beleza? Então vou Felipe Massa. Felipe Massa, Ferrari 94. A gente pode colocar aqui até o Points. Então preciso deixar bem descrito isso aqui ó. Points. Beleza? Então vamos fazer mais essa modificação. Sempre trabalhando com o Content Description aqui. Felipe Massa, Ferrari 94 points. 94, 94 points. Então 94 pontos ali, ele já, a gente fez uma descrição bem, bem feita aqui, beleza? Então foi isso pessoal no nosso vídeo aqui ó, trabalhando com acessibilidade. Mais um exemplo aqui. Agora a gente agrupando aqui os componentes e personalizando qual é o texto que a gente quer que o TalkBack pronuncie, anuncie ali pro usuário, beleza? Então se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha, que ajuda bastante aqui o canal. E se você tem dúvida ou quer saber mais sobre desenvolvimento mobile, você pode estar acessando o link que vai estar na descrição do vídeo, beleza? Então foi isso. Até o próximo vídeo. E aí